Olha lá quem acordou, gente. Vocês estão preparados para o sorriso mais lindo desse mundo? Quem chegou? Vocês estão preparados para o sorriso mais lindo? O sorriso é só quando ele vê o pai, ó, tá procurando. Bom dia, é tudo bom? Ai, que gostoso! Cadê o sorrisão? Acordou mordendo o lábio de baixo. O que está acontecendo? Será que é o dente? Cadê a zingivônia mais linda desse mundo? Olha a minha galerinha, a minha galera. Que preguiça! Ó, o que está acontecendo? Você está mordendo? O que você está mordendo? Fala, papai. Fala, papai. O que você está mordendo? Quem que perdeu a chupeta um monte de vez à noite? Perdeu? É por isso que ele estava resmungando à noite? É, ele perdia a pupu. Perdeu a pupu, né? É. Aí a mamãe vinha e colocava a pupu. Daqui a pouco perdi a pupu de novo. Hum, meu gotozão. Quem é meu gotozão?